Deixa o campo bobo, com câimbras não aguenta mais. O Inter vai à luta, o Inter empurra, todo mundo sobe. Nilmar vai lá no terceiro andar e tira de cabeça. Zé Carlos, 4 do Bahia contra 3 do Inter. A enfiada para Osmar no seu primeiro lance. Partiu na velocidade, bateu cruzado, tá, farel, pegou. 47, vai terminar. O Inter, termina o jogo do Beira-Rio. 0x0, placar o Bahia. É campeão brasileiro de 1988. O Bahia com raça, com vontade, com determinação. Mas com muito sentido coletivo. Com muita técnica, com jogadores de primeira linha. Mostrando que o time do Nordeste pode se conquistar. Mérito ser campeão brasileiro de futebol. O Bahia sobe vir a Porto Alegre. Mostrar o seu jogo. O Inter foi valente. O Inter brigou. Tentou 90 minutos. Faz a festa do torcedor baiano. Porque o Bahia sai com méritos deste confronto. Deste resultado de 0x0. A Bahia deve estar, nesta altura, uma loucura. O torcedor baiano faz a festa no estádio do Beira-Rio. E a partir de agora, está decretado o reinado baiano no futebol brasileiro.